Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou aqui com o primeiro gameplay do 2K19 do canal, finalmente. Não sou eu que estou jogando, é um gameplay vazado aí no YouTube e eu estou aqui pra dar uma olhada como está o gameplay, a jogabilidade do novo jogo da 2K. Eu ainda não sei se é uma versão de demonstração ou se já é o jogo completo. Provavelmente é um jogo completo porque a 2K não costuma lançar demo, apesar de termos o prelude, mas não é uma demo, já é o jogo completo. Então assim, vamos lá, vamos ver como é que está esse gameplay do 2K19, tem muitas diferenças aí pro 2K18, tem muita gente dizendo que não tem, mas tem sim. Eu já assisti, sei que tem, vou falando pra vocês ao longo desse vídeo. Então eu vou pausando, eu não vou pausar muito não, vou deixar o jogo rolar e a gente vai ver como é que está esse 2K19, beleza? Se você quiser saber mais informações, segue no Twitter, que eu estou sempre falando lá do jogo, teorias do gameplay, enfim, preços, datas, tudo lá você vai poder acompanhar em tempo real, beleza? Então vamos soltar aí. Primeiro, a gente já começa com essa imagem, acho que está muito alto, deixa eu dar uma diminuída aqui. Deixa eu dar 34. Bom, primeiro a gente já começa num novo, como é que posso dizer, estúdio aí dos caras. Mano, ficou bem legal, dá pra ver o reflexo deles lá no fundo, poderiam ser mais dinâmicas, eles levantarem da cadeira e tal, mostrar o telão, alguma coisa assim. Como é na TV, né? E outra coisa, cara, infelizmente a gente não vai ter a transmissão da TV no 2K, né, cara? Mano, é uma coisa que tem falta, porque no NBA Live a gente tem aí a transmissão de ESPN lá no NBA Live, né? Então, podia ter aqui no 2K ATNT, por exemplo, seria bem legal. Então vamos pro jogo. É uma animação do jogo, olha aí, ó. Bem legal. Vamos ver? O que vai rolar? Ó, jogo contra o Milwaukee. Lakes e Milwaukee. É, eu vou diminuir essa música aqui, pra não dar problema, ó. Passou o LeBron ali, passando aí os Giannis. O LeBron vai passar bastante, né? Vou sempre tentar dar um pause aí pra vocês verem, mais ou menos. O 2K 19 já está aí, galera. Prelude vai ser lançado na sexta-feira. Não esqueçam dos consoles. Olha aí, o LeBron, ó. Olha que animação maneira. Essa animação costuma ter antes do jogo dos playoffs, né? Se vocês acompanham o canal, vocês sabem. Olha o LeBron, passou bem rápido ali. Vamos tentar pegar aqui, ó. Passou bem rápido, tá passando bem rápido, né? Olha aí, o LeBron. Muita gente dizendo que ele tá muito magro no jogo, né? Eu até tendo a concordar, mas não tá tão ruim. Acho que é mais falta de definição dos músculos, como eu já falei lá no Twitter. Gostei dessa nova apresentação, tá com cara de transmissão de TV. Olha aí, então, a torcida. Apresentação do jogo, os jogadores ali fazendo aquele aquecimento. Gostando as camisas. Isso aqui não tem muito como ser diferente, né? Só se, sei lá, eles fizessem uma cena de entrada diferente. Agora ele é remoto dos caras aquecendo, tá vendo? Chutando uma bolinha ali antes do jogo. O que é? O que é a contratação da vida? Não tem como ser muito diferente disso, não. Uma coisa que eu notei, com certeza, e é uma coisa que vocês sabem que eu gosto muito, é a iluminação do jogo, mano. Tá bem diferente no 2K19. Finalmente tá diferente. A iluminação tá realmente com profundidade, mano. Vocês podem ver? Vou até voltar aqui pra vocês verem de novo, ó. Ó, tá vendo como é que tá bem escuro a torcida? Finalmente, né? Uma coisa que eu sempre tive esperança nos últimos 2Ks aí, mas finalmente parece que tem. Temos então o David Aldridge aí apresentando os times. Uma coisa que a gente já tem no 2K18, que é bem legal. Eu gosto bastante, que não é o que eles mantiveram. E uma coisa também que vai voltar no 2K19 são os comentários do Kobe e do Garnet também, né, mano? Que bom que vai voltar. Então, aqui nós temos a nova apresentação do time. Não é bem nova, né? Eu acho que é bem igual do 2K18, que aparecem os nomes ali embaixo do outro. Poderia ser aqueles dos 2Ks antigos, né? Que mostravam o rosto dos jogadores que vão jogar. Tá ligado? Com uma animaçãozinha, sei lá. Enfim, já mostrando o overall, né, mano? Seria bem, bem interessante. Então, basicamente é a mesma. Olha aí, ó. Brandon Ingram. O banco. Aquecendo pro jogo. Olha aí, ó. AlonsoBall com o Kuzma ali. Tá muito bem feito. Eu achei que tá com muito pouco serrilhado. Eu tô vendo aqui, provavelmente, um PC que rodou esse jogo. Deve ter sido no PC. Essa gravação. Foi um PC top, né? Mas, mano, se você puder jogar com tudo full no jogo, pouquíssimos serrilhados, mano. Basicamente não dá pra ver. Tá muito bem feito mesmo o acabamento. Isso é uma coisa que eu já reclamava nos últimos Showcase. Quem me acompanha sabe que eu já falo isso aí tem algum tempo. O rosto também, a pele, com bastante imperfeições. Tá muito bem feito. O cabelo ainda deixa pouco a desejar, né, mano? Mas, é um jogo de esporte, né, mano? Eu acho que eu não posso reclamar muito. Então, LeBron James. Muita gente dizendo que ele tá bem magro pra ser LeBron James. Mas, eu acho até que o tamanho do braço tá legal, velho. Pra não ficar, tipo, sei lá, esquisito, né? Mas, o que me parece faltar aqui é a definição do músculo, tá ligado? Deixa eu ver. Não sei se tá gravando o meu mouse, ó. Mas, tá vendo? Não tem muita definição. Tá bem... Tá muito mais reto do que o LeBron é. O LeBron é mais definido, né, velho? Dos músculos. E as tatuagens também eu achei muito acinzentadas, né, mano? Mas, no geral, assim, não tá tão ridículo. Tem muita gente que acha que tá ridículo. Assim, ok. Poderia ser mais definido. Não maior o braço. Também não tem necessidade, mas mais definido talvez sim. Mano, o detalhe aqui do braço do Giannis, velho. São essas marcas no braço dele, né, mano? Enfim, eu acho que eles não tiveram esse cuidado com todos os jogadores, mas... Pelo menos ficou muito bom no Giannis. E o cabelo dele também tá bem feito pra caramba, mano. Mas, se tiver esse corte no Tio K, né, vai ser maneiro. Eu vou utilizar, com certeza. Então, agora eu vou deixar soltar. Vou soltar um pouco mais o jogo. Deixar a gameplay rolar mais um pouco mais solta. Pra gente ir comentando por de cima, né, como diz a minha irmã. Vamos lá. Vai rolar, então, a gameplay. Bola vai subindo. Não tô ouvindo o som do jogo, mano. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Rolando o jogo, então, daquela câmera broadcast, né, que é a câmera de transmissão. Esse aí é o nosso novo... O novo não, né. Basicamente, o mesmo placar. Bola uma bola ali. De três. Cara, eu gostei bastante da fluidez do jogo, mano. Eu assisti vários gameplays. Todos os quatro eu já assisti, na verdade. E eu gostei muito da fluidez dos movimentos do jogo, mano. E uma coisa que me deixou muito, muito... Ó, é isso aí, ó. Tá vendo, ó. Ó, tá vendo? Eu vou voltar. E vou pausar pra vocês. Tá vendo, ó. Tem o Shoot Matter, né, mano, que eles chamam que... É aquela barrinha ali na hora de fazer a bandeja. Isso vai ser muito bom. Vai ajudar no jogo, principalmente online, pra você errar poucas bandejas, né. Então, assim, se você pegar o time da sua bandeja, do... Do movimento, quando você fizer a animação, vai ser muito legal. Muita gente não gosta. Acha ruim. Mas eu acho que é uma coisa que deixa o jogo mais preciso, né. Na hora de você fazer a bandeja, fazer o movimento. Eu acho que você... Se você dominar isso, você acaba sendo mais letal, né, mano. Por exemplo, se você dominar o arremesso, você acaba sendo melhor arremessando. Isso é óbvio. Se você dominar essa bandeja, acaba sendo melhor também, mano. Achei bem legal. Isso aí. Tá bem fluido. Eu gostei bastante do gameplay do TK19. Assim, apesar da gente não ver muitas mudanças, né. Como eu já falei no Twitter algumas vezes, né. Eu não espero mudanças drásticas graficamente do jogo. Porque graficamente o jogo já é bonito, velho. Pra onde é que a gente podia melhorar? Pra onde é que a gente podia crescer mais no TK, velho? Não tem como. Só se entrar uma outra engine, talvez, que aproxime o jogo da realidade, tá ligado? Mas, mano, graficamente o jogo já é bonito. Poderia mudar alguns detalhes, tipo a animação da torcida, né. Botar mais variedade de torcedores. Mais vida, né. Os caras levantando, saindo, voltando, caminhando pela torcida. Comprando, bebendo, fazendo alguma coisa. A gente vai dar mais vida na torcida. No jogo, adicionar sempre movimentos novos, como esse aí, do Brook Lopes. Foi bem legal ele ter ganhado essa bandeja aí no alto, né. Mesmo totalmente marcado. Então, assim, eu não espero grandes mudanças gráficas do jogo, né, velho. Eu já não esperava. O jogo já é muito bonito, velho. Então, muita gente fala, ah, parece o TK18. Mas, mano, não tem muito pra onde evoluir o jogo, velho. O jogo já é muito bonito. O que tem que evoluir é o gameplay, velho. E isso aconteceu no TK19, tá ligado? Olha, só chorou ele. Não caiu. Assim, o jogo tá fluido. Eu achei a movimentação muito fluida. Uma coisa que me irrita no TK18 e até nos TKs passados era ficar preso em animações. Até agora eu não vi tantas, assim, que prendem, né. Vamos ver mais durante os outros gameplays se eu consigo captar esses movimentos que me irritam no jogo. Mas... A princípio, o gameplay tá muito fluido, velho. Olha só. Tá muito bem graficamente, velho. Tá bonito o jogo. Não tem como, né, mano. Como eu falei, não tem pra onde melhorar muito. O jogo já é muito bem feito. E a falta de serrilhado é uma coisa que me chama a atenção. Olha só. Olha o cabelo, velho. Olha a definição em volta do cabelo. Olha o nariz, tá ligado? A falta de serrilhado que traz a definição do corpo do cara me chama muito a atenção. Olha aí. Olha isso. Olha só, velho. A profundidade dos olhos. Olha o reflexo nos olhos. No fundo dos olhos do cara, mano. Tá muito bem feito. Tipo, como eu falei, graficamente o jogo já é bonito. Não tem pra onde a gente evoluir, não, mano. Agora vamos deixar mais o gameplay dar uma rolada mais solta, mano. Enquanto eu vou comentando, né, algumas coisas novas que eu vou observando. O placar, mano, assim, acho que vem numa olhada, né, velho. Eu sou a favor do placar no meio há muito tempo. Sempre que eu posso mudar, eu utilizo o placar no meio. Que é o placar da NBA TV, da ESPN. Eu acho o placar TNT também, que é no mesmo local que tá esse, mas eu prefiro o placar no meio, né. Agora vamos analisar, vou tentar captar, ó, movimentação, bem suave. Ele saiu do drible e já foi pra enterrada. E uma coisa, é claro, que parece óbvio que a gente, o cara que tá tentando acertar com o LeBron de qualquer jeito, né, mano. E uma coisa que é bem óbvia, que eu espero mudanças, é, na criação do jogador do Michael Healy, né, mano. É, um pouco melhorar o lag, mas eu acho que isso é difícil, já que eles não falaram nada sobre, é, servidores pra cá. Então assim, são coisas que a gente espera sempre a mudança, né, porque de gameplay e gráfico, o jogo já é bonito, né, mano. Então é só colir o jogo. Olha lá, vem o LeBron trazendo, tá 9x4 pro Milwaukee. Pick and roll. saindo de pick and roll, utilizando bem. Parece errado do LeBron, hein. O cara tá funcionando o jogo, olha ó, tanto compo na mão, na enterrada. Sai bastante expressivo. É uma coisa que eu tinha notado, é, nas screens e também, nos trailers, são as expressões dos jogadores. Então vou tentar, até ficar um pouco mais atento aqui, pra ver se eu consigo captar alguma coisa diferente. gente. Menina, contra-ataque, olha, enfrentando, até tocou, rapaz. Eu vou deixar um pouquinho agora, eu vou aumentar o volume no máximo, e vou deixar vocês assistirem um pouquinho, se eu quiser voltar o jogo, olha aí, ó. Temos jogadores de perto. Não mudou muita coisa com a X-Leader, né, mano. O cabelo tá ainda bem duro, tá ligado, não tem vida nenhuma. Não que eu espere que isso mude, né, mano, mas ao longo dos jogos, a gente sempre espera esse tipo de melhora. A torcida aqui, com certeza, é uma coisa que vocês vão reclamar, eu tenho certeza, mas a T-R-K não acha relevante, né, velho? Então fazer o quê? O Zoball está em quadra, hein? O Zoball está bagunçando, hein? Vou errando ali. Ah, uma coisa que eu já li, e já está confirmado, são mudanças no rebote, né? Eu sigo alguns desenvolvedores do 2K, que eles estão postando mudanças no jogo, né, na jogabilidade do 2K19, como por exemplo dos rebotes, vai ter bastantes mudanças, né? Mudanças também nos dribles, mudanças também que afetam os arremessos, então é esperar pra ver, é testar mesmo. Ó, agora apareceu ali, uma coisa que eu estava querendo falar pra vocês, aquele símbolo ali nos pés dos Giannis, né, que é o símbolo de On Fire, mas ele vai mudando, tá vendo? Os símbolos mudando, aparece ali um cadeado. O que deu pra mim entender, eu não li em nenhum lugar, é que significa On Fire, olha, olha isso que coisa linda, significa que ele está On Fire, mas só que naquela badge, tá ligado? Tipo, On Fire na defesa, On Fire em Dunk, tá ligado? Ele vai mudando, tá vendo ali, ó? E parece que ele está On Fire em duas, uma é o cadeado, que deve ser de defesa, o outro parece asas, não sei, não consegui identificar, parece uma asa, né, talvez seja, sei lá, badge atlética, tá ligado? Que aí ele consegue dunkar melhor, então isso é uma coisa nova, On Fire em badge, velho, no 2K, achei bom, achei bom isso aí, olha a bola de três, o gameplay já está terminando, é só o primeiro quarto, e eu vou trazer outros gameplay, vocês fiquem ligados aí, talvez hoje ainda, ou no máximo amanhã, eu já vou trazer os outros que já vazaram, beleza? Olha só, tá bem suave, mano, eu tô achando a movimentação, bem suave, não tá ruim, uma coisa que me surpreende, né, mano, porque, não que eu esperava que tivesse downgrade no gameplay, mas eles conseguem sempre fazer algum tipo de polimento na gameplay que melhora, tá ligado? Um ano eles focam um pouco mais na defesa, eles já focaram dentro do garrafão no jogo no post, tá ligado? Eles vão melhorando a gameplay ao longo dos showcase, isso é bem interessante, é bem importante pra gente, beleza? Bom, galera, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí dessa gameplay, eu vou trazer outras aí, não esqueça de fazer aquela avaliação, valeu, e fui! E vamos voltar com vocês brevemente!